Hoje, dia 23 de maio, nós desencadeamos uma operação no bairro São Vicente. Essa operação, ela teve como objetivo inicial darmos resposta a um homicídio consumado que havia ocorrido no final de semana. E daí aconteceu esse homicídio consumado de hoje, nós fortalecemos a atividade desses mandados, cumprimento de mandado de busca e apreensão. Durante os mandados foram localizados entorpecentes, foram localizados outros materiais também de produto de tráfico de drogas. Também foi efetuada a prisão de um infrator que estava com o mandado de prisão. Foram conduzidas pessoas envolvidas que tiveram participação no homicídio consumado de hoje. Uma operação que ela teve um resultado importante para o combate, realmente, enfrentamento à criminalidade violenta. E nós queremos ressaltar que a PM, ela enfatiza que todos os esforços repressivos são envidados para o combate a grupos que insistem na manutenção da violência como forma de se estabelecer na traficância de drogas. E nós assim permaneceremos aqui na cidade de Manhoaçu, sempre reagindo de forma contundente contra o tráfico de drogas e contra aqueles que vierem tentar ir contra a ordem pública, contra a paz e tranquilidade social. A gente pede à população que tenha bastante critério com relação a essas informações, elas não são verdadeiras. A gente ainda pede que não fiquem republicando essas informações que só leva medo para a população. Não existem esses fatos aí de fechamento de comércio, de toque de recolher no nosso município. A Polícia Militar, ela está presente e nós nos faremos ainda mais presentes nos bairros em que nesse ano nós tivemos aí ocorrências de homicídio consumado. Nós realizaremos operações com uma força-tarefa, especialmente a partir de hoje, com militares que estão sendo hipotecados aqui em Manhoaçu de outras cidades. O efetivo vai ser reforçado. E eu falo agora especificamente para a comunidade do bairro São Vicente. A Polícia Militar, ela se fará presente ainda com mais ostensividade no bairro. Essa operação, ela não finda hoje. Ela continuará durante as semanas. E a gente conta com a participação da comunidade para nos repassar as informações que nos levem à prisão de infratores envolvidos com tráfico de drogas. Alguns homicídios aconteceram por essas rivalidades de dois bairros aqui de Manhoaçu. Outros homicídios aconteceram por rivalidades internas em um dos bairros aqui. E esse homicídio, esses dois homicídios especificamente, falando aqui do bairro São Vicente, eles não têm relação com essas organizações criminosas. São disputas internas dentro do próprio bairro.